Olá, galera! Mais um vexame do Vitória, mas a vida tem que continuar. Mas eu percebi uma coisa, a diretoria do Vitória não tem atitude, não tem comando. Por que não toma uma atitude, manda o diretor de futebol embora, dispensa alguns jogadores? Outra coisa, o treinador do Vitória não tem atitude, deixa o Lucas Arcanjo no gol. O cara já levou uns 5 frangos esse ano, levou 2 frangos contra o CSA, levou 1 frango agora contra o Náutico. Os jogadores não tem atitude, não tem garra, não tem gana, se conformam com a derrota. E outra coisa, quando estava 2x1 Vitória, o time recuou, aquela velha mania. Quando o Vitória faz 1x0, recua todo, no barradão. Quem era para recuar é o adversário, não o Vitória. Parece que o Vitória se apiquena no barradão e o adversário que é o dono da casa. E outra coisa, os volantes do Vitória não marca, os laterais do marca, os zagueiros no marca. É uma vergonha. 3 gols de bola parada. 3 gols de bola parada. Os zagueiros do Vitória ficam caminhando. Aí eu pergunto, falta vontade nos jogadores? Falta preparo físico? Falta qualidade? E Fábio Mota não dá uma entrevista? Não, vamos fazer alguma coisa. Para Fábio Mota está tudo bom. O Vitória demora agir? O problema só aumenta. Se não fazer uma mudança drástica, não vai subir para a Série A, não. Se não fizer uma mudança drástica, é riscado cair até para a Série C com esse time. Então, Vitória, infelizmente, está pior que o ano passado. Não tem garra, não tem vontade. Fica difícil sonhar com alguma coisa. Então, galera, se inscreva, deixa o like. Fui!